E aí meus amigos atiradores, hoje eu vou mostrar pra vocês um cronógrafo que eu comprei no AliExpress Vou fazer um unboxing, uma breve apresentação, uma breve abertura, mostrar como ele veio e como funciona, como programa ele, beleza? Então vamos lá! Vou começar a abrir a caixa aqui, ele veio bem embalado, veio envolvido por um plástico bolha, bem reforçado É uma caixa bem firme, dentro da caixa tem o cronógrafo que também vem envolvido por outro plástico bolha Então ele veio bem seguro, bem embalado Vem o manual de instrução aqui, apesar de ser inglês, ele é bem auto-explicativo, bem simples de se mexer Depois eu vou até tirar umas fotos e colocar no final aí do vídeo, pra vocês verem A forma de carregar ele são três pilhas, essa pilha aqui menorzinha é o modelo AAA, 3A São três pilhas dela, eu comprei dois pacotinhos, veio quatro, dois pacotinhos com dois Sobrou uma, eu já deixei aqui, a próxima vez que eu for colocar a pilha nele, quando esgotar, eu já tenho pelo menos uma de reserva Então beleza? Esse é o modelo dele, E9800X É um cronógrafo pequeno, porém muito funcional, é da marca Action Union Aqui atrás tem a marca dele E agora eu vou mostrar de perto pra vocês como é a regulagem, como é a configuração dele, beleza? Então eu vou aproximar a câmera aqui Coloquei a câmera mais perto aqui, pra ficar mais fácil de vocês verem o visor do cronógrafo Pra ligar é bem simples, ó, segura o botão de Power Pronto, ligou Ele já entra nessa tela onde ele mostra metros por segundo e joule Se você clicar pra baixo, ele já entra na configuração dele A primeira de cima, Data Playback Ele marca toda a sequência de disparo que foi feito e metros por segundo Ele marca aqui quantos? Marca 90 disparos É uma configuração bem grande, dá pra você tirar e fazer uma média muito boa Voltando aqui, você aperta Power, ele volta Set Memory Vamos lá, é aqui onde você consegue fazer a configuração de até 6 chumbos e 6 calibres, tá vendo? Já configurei 0,94 aqui em gramas, tá? Esse WT é gramas Cal é o calibre Então tá configurado tanto no 5,5 quanto 4,5 vários chumbos Pra mudar, um exemplo, você entra aqui, ó Vou entrar no C Aqui, ó, você colocou pra cima, apareceu no 6 Apertou Power, ó lá Você consegue mais um Aqui você muda o peso, ó 0,87, 0,88 Pra cima e pra baixo é bem simples Mais uma vez que você aperta Power Vai para o calibre E aqui também, pra cima e pra baixo Você configura O tamanho do calibre Apertou Power de novo, ele volta aqui pro começo Aí você consegue subir pra configurar os próximos Ou vir aqui no final e apertar Exit Segunda Terceira opção Clicou em Power Aqui você consegue configurar com quanto tempo que você quer que ele desligue O cronógrafo Eu deixei em 10 minutos que tá ótimo Backlight É essa lâmpada que fica aqui, ó, esse LED que fica na lateral que fica aceso Você pode configurar tanto automático quanto sempre ligado ou desligado O NIT Você consegue metros por segundo Ou FPS Mesma coisa Dá pra selecionar aqui Reset Pra você resetar toda a configuração do cronógrafo Aí Quando você clicar pra baixo aqui, ó Chega nessa Nessa imagem em Japonês, chinês, né Dá mais um pra baixo E já aparece de novo A tela inicial Se você clicar pra cima Ele mostra a carga Nessa tela inicial Você consegue também fazer mais uma configuração Se você clicar no botão Power Ele muda Pra essa configuração J em centímetros ao quadrado Que eu não sei o que significa E mais um clique Você consegue ter só metros por segundo E uma visão maior Essa foi a apresentação de mais um item Mais uma aquisição minha Aqui pro canal E vai ser muito legal Vocês vão ver muito esse cronógrafo Estar marcando Estar cronografando Diversas carabinas aqui no canal Beleza? Se gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Para não perder os novos vídeos Valeu e bons tiros